É legal, né? Tem que formar ele bem, pra ele superar, né? Que não fique... Tá bem bom. Enrolado. É mesmo? É, tem que sair também. Tchau. Verdade. 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 Bem-vindos, amor. Bem-vindos. Uma aeronave de fabricação brasileira. Senhoras e senhores passageiros, vamos iniciar o voo dentro de instantes. Enquanto isso, pedimos sua atenção para algumas informações sobre segurança. Acomode a bagagem de pau no compartimento de cima da sua poltrona ou embaixo do seu acento. Respeite o aviso de atar os cintos e mantenha os atados durante todo o mundo. Retorne o encosto da poltrona para a posição vertical. Verifique se sua mesinha de refeições está travada e respeite o aviso de não fumar. Não é permitido o uso de equipamentos eletrônicos portáteis como CDs, microcomputadores ou pauses sem fio durante pousos e decolagens. Os telefones celulares deverão permanecer desligados durante todo o voo. Não obstrua os corredores e saídas de emergência com bagagens. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente à sua frente. Puxe uma das máscaras para liberar o oxigênio. Coloque-a sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Se houver uma criança ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você e depois na criança. Em caso de pouso na água, lembramos que seu acento é flutuante. Localize e identifique a saída mais próxima da sua poltrona. Informações adicionais estão contidas nos cartões localizados nos bolsões. Agradecemos pela atenção do bem em todos com uma boa viagem. E aí Decoação preparada para a decolagem. Decoação preparada para a decolagem. Decoação preparada para 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 decolagem. Obrigado.